Fala galera, aqui é o Adalberto, como é que vocês estão? Bom, nosso último vídeo de 2023, eu tenho um tabaco aí bem bacana para a gente poder comentar, que é o Retrix Merlin Flake, que é esse tabaco aqui, essa latinha redonda, né? Esse tabaco até ele é bem surpreendente na questão do sabor dele, né? Até porque ele é uma mistura de virgímias escuros, né? Com black cabbage e perique, né? E a gente sabe que o perique tem aquela picância, assim, natural dele, mas esse tabaco aqui tem algumas questões bem surpreendentes até na minha humilde opinião, né? Você sabe que eu não sou especialista de tabaco importado, né? Eu tenho alguns que eu considero como meus preferenciais, né? Mas são muito poucos, né? Basicamente eu sou muito mais apreciador dos tabacos em cordas, né? Mas, né? Esse tabaco aqui, primeira questão, né? Por ele ser em flake, isso é bem legal Então, basicamente, essa lata aqui, ela tem uma apresentação, né? Dessa maneira, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui A gente abre e a gente tem os flakes dele aqui Eu deixei esses daqui em cima Deixa eu mostrar aqui Ó, para vocês terem uma noção Deixa eu mostrar aqui também Ele tem um... diferente do St. James Flake, que é o vinho interior, para quem não olhou, eu recomendo Ele é bem compacto E tem um aroma de tabaco Mas tem alguns tabacos que eles não lembram esse aroma de tabaco em si, né? Porque às vezes tem colocado, sei lá, algum aditivo químico Te lembra framboesa, te lembra nozes, te lembra alguma outra coisa Mas esse daqui, ele tem um aroma que é muito peculiar, né? Que é o aroma de tabaco no galpão, sabe? Quando tu tá secando lá, por exemplo, um Virginia E o Virginia já secou, quer dizer E aí tu vai fazer a classificação dele no galpão Separar o que é BO1, o que é CO1 e assim por diante Que é a classificação que a gente tem no tabaco, né? Para se mandar para a indústria, né? Bom, ele... A frio, ele tem muito esse aroma, né? Chega a ser um aroma meio nostálgico para a minha pessoa, né? Por conviver nessa cultura já aí há alguns anos, né? Bom, esse tabaco, ele tá disponível na nossa loja, né? E o que ele é surpreendente é que ele é uma mistura extremamente limpa, né? Isso quer dizer o quê? Ele vai te entregar um... Não vai te entregar força, primeiramente Que isso é muito bom, né? Se a gente for ver Ele não é um tabaco de força, né? Então a primeira questão a gente pode sempre classificar aí É isso, né? Ele não é um tabaco assim que eu preciso ter muito cuidado na fumada E como eu já falei para vocês assim Eu acho que o flake é uma coisa que não tem no Brasil E isso é muito bacana, né? Desde a questão do corte, da questão do processo, né? É bem difícil fazer um flake Principalmente sem utilizar aditivos químicos, né? Os que eu já tentei fazer E tem uma questão peculiar que é muito engraçada Que quando tu corta Tá perfeito Tu fuma Um, dois, três, quatro, cinco, seis dias Perfeito Aí tu guarda ele E deixa o mesmo guardado O que que acontece? Ele acaba mofando onde foi cortado, né? Eu acredito que seja muito por causa da umidade A prensa ela talvez não seja a mais adequada Então, obviamente eu tenho que tirar o chapéu pro pessoal aí Que nas misturas importadas Principalmente no flake Porque eles tem um trabalho assim que é bem bacana assim Uma coisa assim que diferentemente da nossa cultura Ele já tem uma experiência nessa área, né? E a gente, querendo ou não, tá engatinhando, né? O tabaco nacional Ele sempre foi sempre cortado, digamos assim Já no corte ribon, que é o mais comum, né? E muitos, às vezes, nem passam por isso, né? Era vendido simplesmente com tabacos pra cachimbo, né? Eu lembro muito que em 2016 Quando eu entrei nesse ramo, tipo De internet, de vendas online e tal Saí da indústria, né? Não tinha nada no Brasil Bom Então, basicamente, né? Ele é uma combinação de virgínias escuros, né? Talvez por isso o aroma me lembra muito o fumo no galpão Além disso, Black Cavendish e Perique Bom, eu vou pegar um fleque menor aqui Eu vou cortar esse aqui e separar no meio Vou usar um cachimbo hoje É um cachimbo assim que você já deve ter me visto Ele é um cachimbo inglês, né? É um... como é que é o nome dele aqui? Trafalgar Trafalgar, Trafalgar Sei lá que diabo é esse o nome, tá? Me desculpem aí os especialistas Mas não consigo identificar Só diz que ele é um briar de origem inglesa, né? E ele é um cachimbo assim que é bem bacana até, né? Eu curto ele bastante porque eles tem um fornilho pequeno Ele é extremamente leve E óbvio que a gente não pode iniciar um vídeo de review sem ter limpado o cachimbo Então sempre limpem o seu cachimbo Uma dica bem bacana também é sempre limpar o paladar Tomar água, por exemplo O chimarrão pra mim limpa muito o paladar Eu acho que é uma dica bem bacana Bom, a gente sempre recomenda, né? A recomendação geral da galera E não é minha, né? Porque eu aprendi através dos vídeos de algumas outras pessoas que eu acabei vendo, né? É tu pegar o flake e dobrar em quatro partes e colocar no cachimbo Talvez uma das dificuldades que vocês terão, né? Seria o acender Porque como ele tá dobrado e é bem compacto Até ele formar aquela brasa E tu conseguir ter o melhor tabaco demora algum pouquinho Vai ter que dar alguns... Vai ter que acender algumas vezes, né? Mas tirando isso, né? É uma coisa bem interessante Porque depois que ele... Realmente ele pega É só alegria, só vai, né? Ele dura várias horas Ele se queima por completo Várias horas exagerei, né? Mas ele se dura alguns minutos aí, né? E te queima por completo, né? E que isso, por exemplo É algo que eu considero muito bom, né? Depois daquela técnica que eu ensinei Pra pegar o tabaco já cortado em ribbon E colocar no cachimbo Eu vou dizer que facilitou bastante também Pra não ter que acender muitas vezes, né? Espero que vocês tenham visto, né? Quem ouviu também tá aqui no nosso canal Dá uma olhadinha Bom, então vamos preparar esse tabaco Com cheiro de tabaco, né? Eu acho muito bonito essas... Olha só Como é bonito ele, né? A formatação dele Eu acho algo extremamente bacana Então é algo bem legal Uma dica assim Como esse tabaco ele já é de um lote mais antigo Ele tá numa umidade assim Que pra mim tá bem surpreendente, né? Uma umidade bem boa Não precisei esperar ele dar uma secada Algo assim do gênero, né? Então, posto aqui no fornilho, né? Ah, e falando assim Ah, se vocês viram que ele tá um pouquinho mais úmido Deixa ele dar uma respiradinha Põe na tabula ali, né? Ou então deixa num outro ambiente aí limpo Deixa ele dar uma respirada Que aí a experiência vai ser melhor, né? Bom, vamos acender aqui então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom Bom Meu teste Ó, já formou ali já um centro, ó Então Fica fácil pra manter ele aceso Isso é uma vantagem, né? Bom Minha primeira questão, né? Pra avaliar a força do tabaco Eu sempre solto pelo nariz E obviamente ele não agride nada, né? Isso é muito bom, né? Principalmente como eu falei O St. James Flake, né? Do vídeo anterior Ele é um tabaco que tu sente muito mais, né? Principalmente o perique, assim Ele é muito mais sentido Esse, ele já é bem mais tranquilo A ponto, por exemplo De não incomodar nada no nariz Fazendo uma comparação Obviamente são tabacos diferentes, processos diferentes O jaguari quando eu solto pelo nariz Eu não sinto nada, sabe? Nenhuma irritação, nada disso Então Isso a gente pode dizer que é um ponto positivo O que a gente pode dizer de ponto positivo Que ele tem esse sabor adocicado Então, diferente do St. James Flake Esse, ele tem mais doce Bem mais sentido Tu sente no paladar, né? Talvez, assim O que que eu posso dizer de doce Pra fazer uma comparação Pra... Porque doce é muito vago, né? Tem diversos tipos de adocicados, né? Doce de chocolate Doce de banana, por exemplo, né? Mas esse me lembra muito Um adocicado de ameixa, tá? Especificamente aquela ameixa vermelha Quando ela tá bem madura, né? Então ela tem... Ele tem esse leve adocicado de ameixa Ele acaba te oferecendo uma fumaça Um sabor, quer dizer Muito limpo, sabe? Um sabor bem limpo, assim Não... Tu não vê muita nuance disso Daquele outro, sabe? É um sabor bem constante Do início até o final, né? Eu já fumei hoje, por exemplo Pra fazer esse vídeo Eu já fumei uns três fornilhos E a minha conclusão É basicamente essa Ele não... Ele não tem uma evolução Muito extraordinária, sabe? Mas ele é um tabaco Bem... Bem constante Um sabor bem limpo, constante Isso... Pra mim é um ponto Bem... Bem positivo, né? O fato dele não ser forte Também Acho que é um ponto positivo Que a gente pode dizer Sobre esse tabaco, né? Bom... Vocês viram que Ele pegou bem rápido, né? Apagou aqui você, né? Esse clipe Eu tinha no site Pra vender um tempo atrás É um mini clipe Pra cachimbos pequenos Como é esse Ele serve como um sacador Perfeitamente É muito bom E fora que clipe É recarregável, né? Ó... Bem no centro Isso é bom? Bom... Outra questão Perique, tá? O perique Ele entra muito leve Sabe o que que eu... Que eu penso, digamos assim? Eles fizeram um montante Do tabaco ali E colocaram o perique Pra... Um tempero Assim... Pra uma picança extremamente leve Assim... Quase... Bem... Bem sutil Assim... Tu percebe na boca Mas é algo assim Muito suave Bem suave, né? Que isso também é legal, né? Pra quem... Tá tentando ter a sua primeira experiência Eu... Recomendo assim, ó... Tranquilamente... O... Retro Smelling Flake Eu acho que ele é um tabaco... Pra quem tá começando... Bom... Né? Muito bom... Porque ele não é... Muito forte, né? Muito pelo contrário Eu acho que dá pra te fumar esse tabaco aqui, ó... O dia todo, né? Por ele ser extremamente agradável ao paladar A fumaça dele também não é uma fumaça desagradável, né? Uma fumaça bem ok, né? Uma fumaça cheirosa, assim... Que não vai incomodar uma pessoa que esteja próxima Ou uma pessoa que não goste de tabaco, né? Mas acho que o maior destaque dele seria... Não ser um tabaco forte Ser... Adocicado Ter esse leve doce, né? E te dar uma fumaça... Um sabor bem limpo, assim... Com... Às vezes uma notinha, assim... De picância, assim... Bem leve Então pra quem tá querendo... De repente começar... Um tabaco importado, né? Eu posso, por exemplo... Recomendar esse... Eu tenho outros ainda... Que eu ainda pretendo fazer review... Mas eu posso recomendar esse aqui no site, ali... Se eu não me engano... Ele tá com um descontinho também... Então dá pra galera ali... Aproveitar aí... E... Pro final de ano não dá mais... Mas obviamente... Por um janeiro... Que é um dia mais quente... Eu acho que de repente... É um tabaco que possa combinar... Bastante... Então eu quero mandar um abraço pra todos, né? Galera... Deixo a opinião aí de vocês... Sobre esse tabaco... Ou... Outro vídeo que vocês queiram... Que eu possa fazer... Então um abraço... Feliz ano novo pra todos, né? E que 2024... Seja... Tão iluminado... Como foi 2023... Um... É...